Seu Gildásio estava na varanda de casa na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, quando foi atingido por um raio e teve 70% do corpo queimado. Eu não vi nada. Quando eu me vi, eu estava me debatendo no chão. Aí eu voltei em si, aí pedi. Comecei a gritar um socorro. O idoso de 64 anos foi socorrido por vizinhos e atendido no hospital privado. Dois dias depois, ele foi transferido a pedido dos médicos para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, que é referência no tratamento de queimaduras. Muito bem, muito bem acolhido. De quando aconteceu o acidente até agora, tudo fácil. Graças a Deus, para mim foi um milagre. Foi concedida essa vaga no mesmo dia, na mesma tarde. Foi concedida também a vaga para uma UTI aérea. Então, nessa mesma tarde da segunda-feira, a gente conseguiu ajetar todo esse processo lá. Seu Gil Dásio é um dos 19.434 pacientes regulados em todo o Estado no mês de outubro. 3 mil a mais na comparação com o mesmo período de 2022, quando a SER registrou 16.366 pacientes encaminhados para internação em unidades hospitalares em todo o Estado. A central de regulação conta com 600 profissionais, entre médicos e auxiliares. De acordo com o diretor médico, o critério principal para a regulação de um paciente é a gravidade. Mesmo em unidade hospitalar lotada, mas se há necessidade de colocar um paciente com risco iminente de vida ou com alguma situação grave, nós então enviamos esse paciente, comunicamos à unidade que esse paciente está indo em vaga zero. É uma fratura exposta, é um infarto agudo miocárdio, é um trabalho de parto demorado, é um traumatismo craniano. Então, existe uma série de situações que não ficam em nossa tela mais do que 10 ou 15 minutos porque são feitas essas chamadas vagas zero.